Olá, meus amigos aviadores! Eu estou aqui em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, num lugar que é muito conhecido por todos os aviadores virtuais do mundo. Quem que não se lembra no Flight Simulator, das primeiras versões, o Magsfield, que era aquele aeroporto que começava no simulador quando você ia começar a jogar. E hoje o Magsfield virou um parque. Ele foi desativado em 2003. O prefeito, na calada da noite, mandou o pessoal aqui, destruíram a pista, todos os aviões que estavam no aeroporto ficaram aqui e não podiam ir embora. E hoje isso foi transformado nesse parque. Continuando a andar aqui onde era o Magsfield, eu me deparei com a antiga torre de controle que ainda está aqui em pé. Então o local aqui está todo fechado. Não sei exatamente como é que está o parque lá para dentro porque não pode entrar, mas a pista já não existe mais. Agora você deve estar me perguntando o que você veio fazer aqui em Chicago. Na verdade eu não vim aqui só para ver o Magsfield. Chicago não é o meu destino final. Eu estou indo para Oshkosh, na maior feira de aviação do mundo. Eu vou levar vocês comigo para mostrar as novidades. Te vejo lá. Meu nome é Fernando de Bortoli e esse é o Canal do Aero. E aí E aí E aí Obrigado.